Boa tarde pessoal, quase boa noite já, já tá no finalzinho da tarde começando mais um vídeo aqui no canal Vai ser um vlog rotina de confeitaria, tenho algumas coisinhas pra fazer e vou mostrando pra vocês Aos pouquinhos tá certo minha gente, muitas receitas já tem aí no canal Mas eu vou mostrando pra vocês como eu tô fazendo, dando algumas dicas Espero muito que vocês gostem de mais desse vídeo e vamos Gente, eu vou começar aqui pelos recheios, eu tô ali ó, assistindo Val Assistindo Val, gente, os vídeos dela, as lives são maravilhosas Não sei se você, acho que você já deve conhecer né, Val Maracaípes Ela faz cada bolo top das galáxias, como diz ela Então eu tô aqui na live, enquanto isso eu vou fazendo aqui meus recheiozinhos Né minha gente, pronto, deixa eu mostrar, deixa eu dizer logo pra vocês Olha, recheio de ninho já tem aí no canal, tá certo? Mas eu vou dizer pra vocês, olha, eu tenho um bolinho pra amanhã 16 por 10 com recheio de ninho Aí vocês sabem que agora as minhas receitas são assim Uma de leite condensado pra duas de creme de leite Ou duas de creme de leite pra uma de leite condensado Porém, pra esse bolo, uma só com duas de leite condensado Pra mim, fica pouco recheio Então eu coloco aqui uma de leite condensado inteira, tá certo? Olha, vejam só, viu? Porque assim, tem coisa que eu não tenho a quantidade exata Tem uma base assim pra vocês, de uma receita Mas no decorrer da nossa vida, né, da nossa correria A gente vai adaptando e vai vendo como é que a gente faz Então, como uma só pra duas de creme de leite Uma receita só pra esse bolo eu acho pouco Eu coloco mais um pouquinho de leite condensado, olha E vou colocar as duas de creme de leite É só pra completar mais mesmo Então, gente, é assim Uma e meia caixinha de caixa de leite condensado Mas eu permaneço com as duas de creme de leite, viu? Mesmo assim, não fica enjoativo, fica muito gostoso Eu só acrescento um pouquinho de leite condensado Porque é pouco pra mim Eu não quero abrir outra de creme de leite Se eu colocar uma todinha de creme de leite Vai ficar muito, vai sobrar Eu não costumo fazer assim pra deixar, não, sabe? Por enquanto, né? Ou só quando tem muita encomenda Aí a gente tem que deixar uns dias antes já feito Pra poder adiantar o nosso trabalho também Porque senão a gente não dá conta, né? Principalmente a gente que faz as coisas tudo sozinha Tem casa, tem tudo Então é isso Então eu vou fazendo À medida que vão aparecendo as encomendas Eu vou fazendo aos pouquinhos mesmo Por enquanto tá assim Depois se mudar eu vou contando pra vocês Aqui eu vou colocar o leite em pó Aí pra uma receita Eu coloco assim de 3 a 4 colheres bem cheia Aí que eu vou colocar as 4 Mas eu não coloquei mais um pouquinho de leite condensado Aí eu coloco mais uma Sou meio exageradinha Mas fica mara, viu? Tô mostrando só pra vocês aqui a minha experiência mesmo Aí agora eu vou mexer do jeitinho Que vocês já sabem aqui no fogo E essa quantidade aqui pra uma forma de 6 por 10 3 comadas de recheio Fica top O outro recheio já está ali Com o plásticozinho em contato Eu nem falei pra vocês Sobre a margarina ou manteiga Que é uma coisa muito opcional Se você quiser você coloca uma colherzinha de margarina Ou manteiga E se não quiser não coloca Por isso que eu nem falei do outro também Porque já tem receitinha aí no canal, né? Então, meu gente, agora esse vai ser assim Um recheio bem à parte Assim, as quantidades que eu vou mostrar pra vocês Mas, gente, a base que eu dou pra vocês é essa Que eu sempre uso É uma de leite condensado pra duas de creme de leite Porém, vejam só O caso desse bolo aqui é um bolo também pra amanhã Outro já De 16 por 10 Só que a cliente pediu Uma camada de recheio de doce de leite E duas camadas de recheio de beijinho E ela gosta do beijinho bem concentrado Sabe? Bem firme Tipo em ponto de enrolar ele Não gosta muito do cremoso Daquela coisa mais de recheio Então a gente faz do jeitinho Que o cliente quer, né, minha gente? Então aqui nesse recheio, vejam só Pra duas camadas da forma 16 por 10 Eu vou colocar aqui Quase uma toda de leite condensado Mas eu ainda vou deixar um pouco Já vou aproveitar aqui esse restinho Pra fazer a camada do doce de leite, viu? Então vai ser uma... Uma... Uma caixinha só pra esse bolo Aí vou colocar aqui A... A... Uma de creme de leite Eu vou colocar essa daqui E não toda também Colocar um pouco menos Já vou aproveitar esse aqui Pra o doce de leite também E, gente É... Eu vou colocar aqui Eu tô gostando muito de colocar Deixa eu pegar aqui Tô gostando muito de colocar Leite em pó Até no brigadeiro Vocês já viram aí eu colocando, né? Eu coloco assim Uma quantidade... Duas colheres Uma cheia Pra dar um gostinho a mais E aí A gente vai colocar o coco ralado O coco ralado que eu tô usando É esse aqui Que eu gosto dele Que ele é bem florcadinho Então Esse coco ralado aqui Eu vou colocar no olho Por quê? Porque ela gosta bem Aqui eu coloquei 50 gramas Foi metade do pacote Mas eu vou colocar mais Aqui se fosse um recheio normal assim Já tava bom Mais um pouquinho Mas aqui nesse caso Eu vou colocar um pouco mais Pra deixar mais... É... Do jeitinho Que ela gosta Eu vou dar uma caprichadinha Já é ciente já Há um tempo Então a gente dá uma caprichada também Né, meu gente? Olha Coloquei a olho aqui Pronto Aqui se você quiser colocar Manteiga, margarina e tal E dá o pouquinho Viu? Deixa eu dar uma mexida aqui Pra gente ver se ficou com Bastante coco Ficou com bastante coco Bem cocudo, né? Olha Tá vendo? Aí eu vou deixar ele no ponto Bem firme Porque ela gosta assim Aí aqui dá pras minhas Duas camadas De 16 por 10 Aí a gente vai fazer depois A outra que é doce Gente, estou aqui Nos meus receios De cirã Veio fazer uma zantinha Pra gente Tá assando um queijinho Aí sim Zuzu não tá aqui não Zuzu tá lá na casa de manhã Por isso vocês não estão vendo ela aqui Viu? Olha o queijinho Como tá assando mara Vamos ver Comer um queijinho agora Com pãozinho E um café com leite Muito bem E fiz o dobro Dessa massa amanteigada Que leva creme de leite Que tem aí no canal E dividi aqui Olha Nas forminhas 20 Por 10 Duas forminhas E na 16 por 10 Eu tô preferindo Assar Porque aqui ela vai crescer Eu vou dividir em duas camadinhas Essa Duas camadinhas Essa Essa aqui só tem 5 cm Essa tem 10 cm Mas aí eu divido Pra poder Depois fatiar em duas Formar as 4 tomadas Essa daqui Porque eu fiz essa massa grande Esse bolo aqui Ele não é pra amanhã Ele é pra depois de amanhã E é pra festinha Do meu sobrinho Então Eu aproveitei Que eu já ia fazer Uma massa branca E minha cunhada Pediu massa branca Então Eu já aproveitei E já fiz Como já tá de noite E amanhã Eu acho ela Deixar assadinha Quando for amanhã Eu só faço Fazer o recheio E recheio ela Pra no domingo Confeitar Tão entendendo Minha gente Pronto Agora vamos lá Colocar no forno Eita gente Eu tô aqui agoniada Morrendo de dor de ouvido Aí doidinha pra me deitar E fui começando Adiantando aqui as coisas E me esqueci De mostrar pra vocês Eu já tô montando aqui Os bolinhos Todos dois na forma 16 né Aí como eu não tenho Duas altinhas assim Aí eu uso acetato Poderia já ser direto Na bandejinha mesmo Mas eu vou botar assim mesmo Mais rápido Que pra mim Tô colocando o recheiozinho Esse como eu mostrei pra vocês É massa de chocolate Olha aqui Que massa mara Bem molhadinha Bem fofinha Essa parte aqui Foi a partezinha Que eu tirei Aquele açuquinho Que fica em cima Pronto E essa daqui É a branca Olha aqui também Linda Maravilhosa Aí eu tô montando Logo esse aqui Que é de chocolate Com recheio de ninho Só E o outro ali É o que tem A camada de Doce de leite E as duas de beijinho Viu? Sim Essa caldinha aqui Que eu molho A massa de chocolate Gente É uma misturinha De água Leite condensado E chocolate em pó O que eu uso É o chefe confeiteiro 50% Aí eu misturo E molho A de chocolate Aí estamos aqui Assim ó Daqui a pouco Eu volto com vocês Viu minha gente? Gente Oza é o outro dia Ontem eu não voltei Pra vocês Porque Eu tava muito Incomodada Com meu ouvido Eu tô um pouquinho Melhor agora Tô tomando um antiflamatório E um remedinho Que Pra o ouvido Mesmo E ainda tá doendo Ainda tá aquela coisa chata Sabe gente? Mas tá bem melhorzinho Então eu tava ali Fazendo umas coisinhas Na cozinha Porque eu tô de máscara Eu tô adiantando aqui Porque agora já tá de tarde E Eu vou começar A confeitar os bolinhos Agora Eu vou mostrando aqui Pra vocês Como é que tá a situação Se já tá numa reunião De trabalho ali No escritóriozinho Online Ao vivo Por isso que eu tô falando Meio baixinho Gente Pra vocês Que tão me perguntando Dos que 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 borra Eu acho que é assim Que se fala Eu não sei direito É Eu não tô achando Todas as cores Aqui os douradinhos Que a gente ama né Por conta dessa pandemia Aí eu tô comprando Os que eu tô achando Por isso que tá A maioria é preto Marrom Vermelho Eu achei esse rosezinho Aqui olha Essa semana eu comprei Então Tem um bolinho Daquitandinha Olha Esse tupper aqui Ele é simples Papel fotográfico mesmo Fui eu que fiz Mas como eu vou recortando Vou fazendo as camadinhas Aí ele fica super lindo Mas aí Quando aqueles mais detalhados Em scrap Em outros papéis Eu não comendo Viu Por fora Esse daqui Eu mesmo fiz porque Foi do modelo simples De papel fotográfico mesmo Tá certo Eu vou colocar aqui Que tudo é do tema Do Flamengo Eu vou colocar Nesse Preto Só que ele é Sem tope Ele é só O bolo mesmo Preto e vermelho Aí eu vou Colocar no preto Gente Uma coisa que eu sempre Tenho feito É deixado um pouquinho De recheio Pra eu ir Olha Fazer isso aqui Coloco no No cake board Aí depois Agora eu vou Botar o bolo aqui O bolinho já tá aqui Aí eu vou pegando Esse recheiozinho Deixo na geladeira E vou fazendo isso Quando eu for fazendo Os bolos Tá entendendo? Bom gente Quando esse daqui Terminar Eu já tenho deixado Outro De outro Que eu vou fazer E assim eu vou fazer Olha esse bolinho Daquitandinha Como ficou lindo A cliente tá vindo Buscar já E ela vai trazer Umas frutinhas ainda Pra colocar em cima Acho que é de pasta de leite E pronto Ficou assim Olha O outro tá na geladeira Bom gente Agora já tá mais tarde Eu Tô ainda A vizinha do ouvido Mas Tô um pouquinho melhor Viu? Mas ainda tá incomodando Mas enfim É Eu voltei aqui com vocês Pra mostrar Que eu vou Montar agora O bolinho de outro Que eu disse Que era do meu sobrinho Que a gente Que eu fiz ontem Aproveitei a massinha E deixei ele separadinho Olha Eu cortei ele agora Dei até uma quebradinha aqui Mas esse aqui Não tem problema não Tô bem fofinha a massa Aí aqui Eu já tô com a forma Com plastiquinho E recheio de brigadeiro Tradicional E ninho E aqui tem os morangos Que eu corto Lavo, né Corto Coloco açúcar E olha A água que sai Aqui eu uso E Eita A Júlia tá ali Aperreada It's cold outside E a storm está no seu caminho Mas como você está aqui Tudo vai estar bem Porque tudo que eu quero fazer É viver esse dia com você Mas amanhã é a Christmas A primeira para mim e você Eu adoraria para este momento Para ter você por mim Pronto gente Olha eu terminei de montar ele E ele como ele ficou mais altinho Aí eu peguei e coloquei Só aqui na parte de cima mesmo Um acetatozinho Para eu fixar ele melhor Mas pronto Aí eu embalei bem embaladinho com plástico Agora eu vou botar na geladeira Não vou lavar os pratinhos Gente que eu estou meio incomodada com o vidro Eu vou tomar um banho e me deitar agora E amanhã eu volto com vocês Amanhã eu lavo os pratos Pessoa já é o outro dia Aqui já está o bolinho Ficou com uns 20 por 11,5, 12 por aí Eu vou começar a confeitar ele Antes de começar eu dei uma geral aqui E agora ficou ali já a forminha do bolo Tudinho Mas os pratinhos do almoço Tudinho Eu deixei tudo lavadinho E agora eu vou botar na musica Você vai ouvir a música Algumosierungs Tudinho E...